Paissandu e Pinheirense. Edil deixa de calcanhar. Valdir chuta cruzado. E Dias marca 1 a 0. O Pinheirense empata no pênalti cobrado por Jean. O papão da Curuzu vai à luta e Preto faz 2 a 1. O Paissandu abre frente na falha do zagueiro. Dias se aproveita 3 a 1. Gilmar ainda desconta de cabeça, mas não dá. Final Paissandu 3, Pinheirense 2. O Remo lidera.